Não, mas é, não, não, não. Fico contada assim, é mais fácil. Ninguém está a dormir, vocês acham que eles estão a dormir? Não estou a dormir, né? Acham que eles estavam a dormir a esta hora? Eu acho que vou fazer tipo... Já, eles fizeram, já, isso vai ser banhela, tipo, eu não sei bem, eu não sei mesmo bem, tipo, que susto. Bom dia! Bom dia! Finalmente a cozinhar? Sim, estou com o meu. Não estou a ver nada? Já está bem, ó, dizam lá. Eu vou-vos explicar quando é que a Upa cozinha, quando faz live. Ah, que mentira! Eu hoje fiz tostas de abacate, é que não estava, o tio comeu. Como é que te sentes em cozinhar apenas por conteúdo e nunca por avisado? Estou cozinha a ver. Se alguém saltar a casa, quem é que vai abrir a porta? Ninguém! O ladrão? Exatamente! Vai! Ok! Mas vai ficar bom, não é? Como é que é, Malish? Malim, Malim! Vai! Vai! Vou cortar umas bolas... Umas bolas... Umas bolas... O vídeo de hoje já saiu! Mas saiu só a Lore! Saiu porque o vídeo de hoje é dizer que, tipo, não... Não há vida! Não há vida! Sempre saiu daqui! Acima da média eu concordo, acima da média. Olha, mas... Ok, isso é que full click wait, não vão lá? Não, 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 não. O que é, estás a ponderar em parar vídeos de todos os dias? Não me acredito que o número 1 não fosse desistir. Apai, não tem a ver com isso, não é? Ainda com a situação de... Ahhhh! É, o vídeo é amarelo!